Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo até o horizonte Você voará bem, quero aquela sensação de bem estar saindo do meu peito Eu querendo mais, quero ir mais além Sinto voar, vai começar, tudo aquilo que eu sonhei um dia vou conseguir, vou mostrar E num simples toque de magia explodirá O futuro, te asseguro, é bem mais que um simples jogo A luz que você segura tem poder de fogo O poder está nos olhos a brilhar, o destino está em jogo A coragem sem limites, sem poder de fogo Seguindo o seu caminho, seja sempre o melhor Nem pense em estar sozinho, você não está só Valeu!